Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo panorâmico, dica do inscrito, você está no canal Marcelo BRPC Game, e hoje aqui galera, vou deixar um lembrete, para vocês que estão acompanhando aí nossos voos panorâmicos, dica do inscrito, estou postando galera na aba comunidade, o conteúdo do nosso canal aí durante a semana, se vocês quiserem ficar por dentro, o que vai vir durante a semana, é só dar um pulinho na aba comunidade, dar um joinha lá e comentar, nos nossos posts lá de voo panorâmico, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixa seu like, ativa o sininho para todas as notificações, para vocês não perderem nenhum voo nosso, e vamos para a dica de voo hoje aqui, nosso inscrito aí galera, o Gamer, Gamer 2K21X Pro, deixa uma dica de voo para nós estarmos sobrevoando Santa Inês e Pindaré Mirim, no Maranhão, vamos fazer esse voo para ele aí, vou selecionar um outro avião aqui, tem um aqui, tem um aqui, quase nós não estamos usando muito aqui, no nosso voo panorâmico, esse carinha aqui, o X-Cube, vamos aplicar esse Libre aqui, no mapa Mundo aí galera, eu consegui selecionar um aeroporto próximo aí da região, se alguém quiser decolar, o código é o Sierra Juliette Bravo Yankee, que já apareceu aqui ó, aeroporto regional de João Silva, vamos pegar a pista 06 aqui, vou definir partida, por volta das 9h53, estou fazendo a gameplay à noite, aqui galera, ficou meio estranho aqui, porque aqui está dando Pindaré Mirim, mas pelo Google Maps aqui, que seria o município de Santa Inês, foi a dica do nosso inscrito aí, e na parte de cima aqui galera, seria Pandaré Mirim, se eu não me engano, Pandaré Mirim, seria essa região aqui, então está meio invertido acho que o nome aqui ó, nós vamos começar sobrevoando aqui Santa Inês, depois nós vamos pegar e vamos subir até o outro município aqui ó, Pandaré Mirim, no Maranhão, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui como chegada, vou adicionar mais ou menos aqui ó, só para nós não se perder durante o voo aí, é Gamers 2K21XPRO, espero que você curta o voo aí, sobrevoar a região, pelo visto vai estar nublado galera, vamos dar um pilotar aí, aí galera, estamos aqui no aeroporto, próximo de Santa Inês, no Maranhão, nosso X-Cube aí, nosso avião de voo panorâmico hoje, esse Libre aí diferenciado ó, pronto para voar aqui, nossa rota está aqui, eu não vou ativar o piloto automático aí galera, vamos fazer manualmente, para quem nunca viu esse avião, vamos fazer um tour por fora aqui, nosso X-Cube aí, para o avião para fazer voo panorâmico aí hoje, vamos aumentando a potência aqui galera, já vamos, já vamos, tem que colar aí, tá puxando um pouco aqui, não sei se é por causa do vento, que ela é tentando, estabilizar ele aqui, conseguimos, a altitude aqui, esse aqui é o aeroporto próximo de Santa Inês galera, no Maranhão, mas antes disso nós vamos, fazer um voo sobre Santa Inês ali, está ao fundo ali ó, se tiver alguém da região assistindo aí, deixa nos comentários se está aí dentro, para alguma região, vai sobrevoar aí, beleza? que eu tenho que ajustar ele galera, para ele ficar, alinhado aqui, já começamos a ver algumas casinhas aqui ó, na próxima de Santa Inês ó, já vamos, sobrevoando aqui, se alguém souber que bairro que é esse daqui, deixa nos comentários, se alguém reconhecer, logo a frente aqui temos, a BR da região, a BR da região, a estrutura, se alguém souber que é esse aí, deixa nos comentários, voltando aqui, que seria o município de Santa Inês hein, onde nós estamos, sobrevoando aqui ó, a BR da região, temos algumas construções próximas da cidade aqui, e aí, 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 Temos algumas casas próximas, temos uma rotatória do município Feito isso galera, vamos voltar aqui de novo Se tiver alguém assistindo em Santo Inês e reconhecer algum local, deixa nos comentários Tem que fazer uma avenida ali no meio Deve ser a avenida principal aqui galera, tem até movimento de carro aqui Uns comércios também A BR vai do lado, a BR não, essa avenida passa do nosso lado aqui Parece ser um campinho de futebol, se alguém souber local que é esse, deixa nos comentários Estamos chegando Naqueles loteamentos de casas aqui próximo do aeroporto Essas aqui são casas populares aqui Feito isso galera, vamos voltando de novo aqui Vou pegar de referência essa runha aqui ó Estamos em cima do campo de futebol Aquele lado ali nós já passamos, temos alguns comércios ali ó Aqui embaixo mais comércio galera, da região Não sei dizer pra vocês se está idêntico ou não Se tiver algum inscrito assistindo aí, deixa nos comentários se está idêntico ou não Vamos usar essa estrutura aqui galera, o que será esse local em ó Isso aqui é alguma torre? Então galera, nessa parte que vamos voltando Vamos ver aqui de novo Eu vou passar de novo galera, nesse local aqui ó Se alguém souber local que é esse aí, deixa nos comentários ó É um Santa Inês no Maranhão, parece ser uma estátua aqui, hein galera. Vamos voltando aqui de novo. Aquele lado aqui nós já sobrevoamos, vamos desse lado aqui, posso mudar essas casinhas aqui, para ver se dá o nome do bairro aí, deixa nos comentários. Vamos voltando aqui de novo. Aqui galera, avenida principal da cidade, dá para até ver uns carrinhos andando aqui, alguns comércios aqui também, ó. A estrutura ali. Saímos aqui de novo próximo desse local, se alguém saber o que é isso aí, deixa nos comentários. Vamos. A estrutura ali. 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 E aí vamos para o lado de lá galera. Temos aqui um barracão. A BR portando aqui do lado. Beleza, feito isso aí galera, vamos agora na rota para Bindaré-Mirim. Vamos ver como é que está esse local também. Tem que voltar aqui ó. Consegui encontrar a rota no nosso voo aqui. Mais ou menos aqui ó. Vamos seguir reto aqui ó. Aqui é um pouquinho da região que vocês estão acompanhando aqui vista de cima ó. Santa Inês aí, sobrevoamos toda a região. Agora o nosso inscrito é o Gamers 2K21X Pro. A avenida principal da cidade ó. Alguns carrinhos andando ali. Estamos voltando na nossa rota galera. Agora para Bindaré-Mirim. Estamos deixando Santa Inês. Vamos seguindo essa pequena rua aí galera. Baixo aí ó. Até Bindaré-Mirim. Ah temos uns pontinhos brancos aqui fora da cidade ó. A galera aqui tá movimentada hein. Temos um barracão logo à frente. O município aí galera de Bindaré-Mirim já está logo aí ó. Temos algumas represas aqui próximas da região ó. É que não tá 100% real galera aqui ainda ó. Aí chegamos em Bindaré-Mirim. A galera tem o mesmo rio à frente. Que é o município de Bindaré-Mirim ó. O município aqui é grandinho hein. O município aqui fica no estado do Maranhão galera ó. Essa região não tá 100% atualizada porque só tem um traçado aqui galera. Mas ele tá mostrando o rio ó. Os pontinhos brancos ali. Alguns locais aqui próximos não estão 100% atualizados ó. Questão aí de vegetação. Temos uma pequena lagoa aqui. Se alguém saber o nome da lagoa deixa nos comentários. Vamos passar em cima aqui galera. Vamos passar em cima aqui galera. Deveria ser acho que um estádio de futebol hein. Bindaré-Mirim aí ó. Maranhão. Vamos passar em cima aqui ó. 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 Tem um campo aqui ó. Vamos lá, vamos lá. O município de Pindaré-Mirim, no Maranhão. Por enquanto, as estruturas aqui estão bem simples, ainda não tem muitos detalhes, mas se alguém reconhecer o local, deixa nos comentários. Agora aqui galera, vamos em direção àquele rio ali, para dar uma passada por cima, antes de nós encerrar nosso voo panorâmico aí de poder inscrito. O rio está aí na nossa frente agora. Se alguém subir o nome desse rio aí, deixa nos comentários. A faixa de água aqui é grande. Vamos lá. 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 Vamos lá.